Eu quero aqui agradecer a todos os parceiros solidários que contribuíram para que tudo isso esteja acontecendo na nossa cidade. Todas as doações chegando no município, assim como nós podemos entregar tudo isso para a população que realmente necessita. Nós do Fundo Social de Solidariedade estamos a cada dia de costa norte a costa sul, fazemos trabalho dentro dos bairros, com todas as famílias e onde que chama o Fundo Social está presente. Esse trabalho é o que me dá forças e ver essas famílias, cada atendimento, cada olhar, cada fala com a gente, cada abraço, cada carinho, é o que dá disposição e saber que a gente está no caminho certo. É de grande importância eu estar aqui hoje nessa ação família, para que todas as famílias sejam recebidas com tanto amor e carinho e dedicação, que é o nosso trabalho do Fundo Social, para que todas as famílias se sintam mais confiantes e seguras. Tem gente para a população que mora aqui, está sendo muito bem, porque às vezes a pessoa não tem condições de procurar um órgão mais avançado e toda essa coisa que está acontecendo é bom para todo mundo que está aqui e o pessoal de outros bairros também. Então eu estou aqui, todo mundo está sendo atendido, todo mundo, eu vim falar sobre a minha casa também, para ver se eu consigo minha casa para ir para a Beste Yoga. Eu estou muito feliz com o atendimento das meninas, da Cira, da Mariana, do CDHU, do Fundo Social. Não tenho o que reclamar de nada, o atendimento se sinto bem, elas auxiliam bastante, são bastante responsáveis, respeitam. Prefeitura de São Sebastião, juntos é possível.